Fala pessoal, tudo bem? Deixa o like aí, te inscreve no canal e ativa as notificações, vamos falar sobre três assuntos rápidos aqui no canal. O escândalo da arbitragem, as reclamações, quem vai apitar o clássico? É uma dúvida que se tem. Filipão no Grêmio em 2025 e essa questão que envolve a Cazé TV. Tem muita gente perguntando, o Grêmio vai para a Cazé TV? Vou te explicar isso e muito mais a partir de agora em nome da mais ágil assessoria. Está pensando em antecipar aquela grana do FGTS? Isso aí, a mais ágil assessoria vai te ajudar. Tem o link aqui na descrição desse vídeo para tu chamar os caras e eles anteciparem a grana do FGTS, que não fica rendendo aquilo que tu espera e com esta grana tu pode pagar uma conta, fazer um investimento, mais ágil assessoria é a solução para tu antecipar os pila do FGTS. Ontem a Cazé TV anunciou que vai transmitir jogos do Campeonato Brasileiro em 2025, 26 e 27. É isso mesmo. Um jogo por rodada será transmitido no YouTube pela Cazé TV. O Casimiro Miguel comprou os direitos da Liga Forte União. Isso nada tem a ver com o Grêmio. O Grêmio, mandante do Campeonato Brasileiro e que pertence à Libra, seguirá tendo seus jogos transmitidos pela Rede Globo. O grande detalhe é, quando o Grêmio for visitante de um time da Liga Forte União, o Grêmio pode, por ventura, ter o seu jogo transmitido na Cazé TV. Só que aí não será por causa do Grêmio, e sim por causa do adversário. Por exemplo, um Grenal, por que não? O Internacional tem seus direitos ligados à Liga Forte União, que vendeu direitos do canal do YouTube para a Cazé TV. Então, assim, os jogos do Grêmio seguem na Globo, os direitos foram vendidos para o Premiere, Esporte TV, Globo Aberta, tudo da Rede Globo. Mas, por ventura, se um jogo da rodada cair na Cazé TV e for do adversário do Grêmio, pode ser, sim, que a gente venha assistir o Grêmio na Cazé TV com o Casimiro Miguel. Está explicado? Acho que fica prático assim e bem rápido para você que está procurando entender. Ontem, Grêmio e Atlético Mineiro, o Grêmio perdeu, e a reclamação da arbitragem foi de novo motivo de manifestação do vice de futebol Antônio Brum. E nada mais justo, né? Ele tem que falar do escândalo da arbitragem até aqui. O Grêmio fez um dossiê, pelo menos colocou nas suas redes sociais desta forma. Quatro lances do jogo contra o Atlético Mineiro que são inexplicáveis. O primeiro deles é o pênalti que o Huck sofreu, ou melhor, não sofreu e a arbitragem deu. É inacreditável que aquele lance do Gemerson no Huck tenha sido marcado o pênalti. O segundo lance é a suposta mão do Bright White, no lance em que ele, o dinamarquês, faz o que teria sido o gol de empate do Grêmio naquela oportunidade. No dossiê, o terceiro lance, um pênalti claríssimo para o Grêmio. Dois lances, na verdade, o Lianco derruba o PP com a perna e ainda bota a mão na bola. Coisas que não dá para entender. E para fechar, o Fausto Vera dá uma voadora no PP. O lance é nítido, o PP mostra as costelas para o árbitro e mesmo assim nada acontece. Não saiu nada na súmula porque não houve uma reclamação assintosa dentro do campo. Aguardamos ainda o áudio do VAR. Se é que a CBF vai divulgar, porque quando divulga o áudio do VAR de alguns lances, bom, tem coisas que é melhor a gente nem ouvir porque é inacreditável. O Brum fez um alerta. Quem vai apitar o clássico Grenal? O Grêmio tem sido prejudicado com frequência e vem aí um importante duelo, não só para o Brasileirão, mas também para a sequência do Grêmio na temporada. Então fica aqui também o apelo para que a CBF coloque um árbitro de alto nível. Por exemplo, o Baldasso tem falado em Marcelo de Lima Henrique. Eu, por exemplo, já preferiria que se colocasse um árbitro gaúcho. Aquele que tem sido destacado pela CBF como o melhor. Quem sabe Rafael Klein para apitar? Não sei quem a CBF vai definir, mas que, por exemplo, não seja Luiz Flávio de Oliveira, o Wilton Pereira Sampaio, o Rafael Claus. Estes árbitros inomináveis que têm cada dia mais atrapalhado o futebol brasileiro. Bom, vamos aguardar quais serão os próximos movimentos do que diz respeito a essa condição de arbitragem. Ontem o Lucas Pilar foi certeiro na jornada do Bagé fazendo uma pergunta para o Brum, apesar de ele não ter entendido bem o questionamento. Será que o Grêmio não está sendo retalhado? Será que o Grêmio não está sendo prejudicado? Olha, quem sabe sim pode estar acontecendo com a arbitragem. Para fechar o assunto que tomou conta ontem, depois da notícia que o JB Filho trouxe no debate raiz. Felipão no Grêmio em 2025. Lembrando, a informação que o JB trouxe é de que o Felipão tem deixado vazar de que ele será o coordenador técnico do Grêmio em 2025. O Grêmio tratou de negar, tratou de dizer que nada disso é verdade, mas a informação que nós recebemos é muito quente e vem de uma fonte muito importante. E aqui o detalhe que mais chama a atenção dentro de toda a informação. O Felipão escolheria o novo técnico do Grêmio, o que une peças de várias coisas que nós já falamos até aqui. O Renato está cansado, não gostaria de trabalhar nos três, quatro primeiros meses do próximo ano, já não há mais unanimidade em relação ao seu nome dentro do Grêmio. O presidente Alberto Guerra estaria solitário para manter Renato na próxima temporada. Então, esta mudança parece cada vez mais clara entre as partes. Felipão é, sim, o nome para ser o coordenador técnico no próximo ano. Vamos aguardar, porque os movimentos acontecerão agora nas últimas rodadas do Brasileirão. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.